Você conhece o Laboratório Romulo Rocha? Fundado em maio de 1971, o Laboratório de Análises Clínicas Romulo Rocha constitui um dos centros complementares da Faculdade de Farmácia da UFG e desenvolve atividades diversificadas de ensino, pesquisa e extensão. Ele atende, em média, 100 pacientes por dia, encaminhados pelo Sistema Único de Saúde, realizando exames complementares nas áreas de microbiologia, micologia, citopatologia, hematologia, parasitologia, bioquímica, uroanálise, sorologia, hormônios e marcadores tumorais e toxicologia. No laboratório, são desenvolvidos vários projetos de pesquisa e extensão, com grande impacto na saúde pública do país, nas diversas áreas das análises clínicas, além de estádios supervisionados. O Laboratório Romulo Rocha fica localizado na Faculdade de Farmácia da UFG, na Praça Universitária, e o seu horário de funcionamento é das 7 horas da manhã até as 18 horas da tarde. Mais informações nos telefones 3209-6045, 3209-6040.